Boa noite no Brasil e bom dia para o Brasil. Meu nome é Kimoto, presidente da Kyodaire Mittens. Como o tempo passou rápido? Já se passaram um ano desde nosso último encontro no Dia Internacional do Nikkei. Cinco anos desde a criação do Dia Internacional do Nikkei em 2018 no Havaí. Quatro anos da assinatura do convênio com o Abunkyo em 2019. Principalmente 115 anos da imigração japonesa ao Brasil em 18 de junho de 1908. Para este ano, preparamos um vídeo tentando mostrar um pouco da mudança linguística que tem ocorrido aqui no Japão há um certo tempo. Adoção do Nikkei, ou seja, o idioma em português mesclado com palavras japonesas aportuguesadas que vem sendo utilizado em nossa comunicação do dia a dia. Para ilustrar um pouco mais esse fenômeno cultural e linguístico, convidamos o professor Angelo Ishii da Universidade Musashi para uma pequena palestra sobre o assunto. Depois iremos ensinar alguns diálogos para ilustrar o uso no dia a dia elaborados pela professora Eunice Suenaga da Universidade da Prefeitura de Haiti. E no final, para descontrair, teremos os cantores e compositores Roberto Casanova e Mika da Silva, com sua música Kokoro Kara. Espero que gostem e venham nos visitar aqui no Japão. Muito obrigado. Bom dia, Brasil. Konnichiwa, Japão. Aqui é Antônio Hayata, da Kiodaira Meetas, e hoje vou ser seu apresentador. Já fazem 30 anos desde que foi aprovada a lei de imigração aqui no Japão e isso permitiu que muitos Nikkeis viessem para cá junto com suas famílias. E de lá para cá muitas mudanças ocorreram na sociedade, principalmente nas questões culturais, sociais e nas atividades do Nikkei ao longo desse período. Uma das coisas que aconteceram foram o fenômeno da mudança na questão linguística. A língua portuguesa usada aqui no Japão foi sendo adaptada um pouco para que preenchesse a lacuna com algumas palavras em japonês para melhorar a comunicação entre nós. E para isso, eu chamei o professor Angelo Ichi para falar um pouquinho mais sobre o que seria o DKC Guedes. Muito obrigado. Olá para todos. O meu nome é Angelo Ichi e eu sou professor de Sociologia da Musashi University, é uma faculdade particular aqui em Tóquio, no Japão. E eu venho pesquisando sobre migrações transnacionais, principalmente o que eles chamam de o fenômeno de Kasegi, desde a década de 90. E hoje vai ser um prazer poder gravar esse vídeo para o Dia Internacional do Nikkei de 2023. E aí o tema que pediram para eu falar é sobre o DKC Guedes, que seria a língua falada pelos DKC Guedes. DKC Guedes, como todo mundo sabe, é como são chamados os brasileiros, principalmente Nikkeis, descendentes de japoneses, que vieram a partir da década de 80, 90, trabalhar e viver e muitos fincaram raízes aqui no Japão. Bom, eu não sou especialista em língua, em linguística. A minha área é de Sociologia, de Ciências Sociais e é com essa ótica, com esse foco, que eu tenho observado durante essas três décadas aí, o nascimento, o entre aspas, florescimento e talvez até o início da extinção, talvez, a médio e longo prazo, dessa tal da língua do DKC Guedes. Por que eu falo em extinção? Porque, na verdade, a própria palavra DKC, ela está meio que caindo em desuso. Então, houve até uma movimentação por parte de lideranças comunitárias aqui dos brasileiros no Japão, no sentido de falar que, olha, a gente deixou de ser DKC e passou a ser um imigrante que fincou raízes aqui na sociedade japonesa. Então, a própria palavra DKC, ela está meio que talvez com os dias contados. Então, nesse sentido, é que eu já estou colocando aqui de cara esse palpite de que, quem sabe, o próprio DKC Guedes, ele seja algo que está talvez aí com os dias contados, mas que tem uma grande importância como parte dessa cultura de quem saiu do Brasil um dia e veio tentar sua vida aqui no Japão. Quando que eu comecei a me interessar ou perceber a existência de algo ligado ao DKC Guedes? É que eu tive muito contato com aquelas primeiras pessoas que, enquanto trabalhavam na fábrica aqui no Japão, elas começaram a fazer as atividades paralelas, vamos dizer assim, principalmente usando o fim de semana. Por exemplo, músicos, artistas imigrantes que começaram a criar muitas letras e melodias e muitas canções em que eles contavam a sua própria experiência. Então, era uma mistura de algo documental, contando a sua realidade como trabalhador estrangeiro aqui no Japão, com todos os sangue, suor e lágrimas que isso acarreta e de uma forma bem-humorada. Então, eu acho que esse humor, essa ironia, vamos dizer assim, de você ter como rir de si próprio, eu acho que é um espírito que está por trás do nascimento de muitas expressões ligadas ao DKC Guedes. Então, eu encontrei muitas letras e músicas aí bem humoradas. Então, por exemplo, tem um autor que chama-se Santana, ele era de um grupo aí que se chamava Braga Boys, e que ele criou o Choto Mate Kudasai, Choto Mate Kudasai, entre parênteses, o título da música, ele chama de Nihonguês. Nihonguês seria o quê? O Nihongo, o japonês com o português. Então, era tipo assim, Arigato, doma arigato, Choto Mate Kudasai, onegai shimasu, sumimasen, onegai shimasu, essa levada é pra japonês, um samba reggae que ninguém fez, misturei o Nihongo com o português, Imahanasu Nihonguês, Choto Mate Kudasai, onegai shimasu, sumimasen, onegai shimasu, e aí depois vem assim umas tiradas do tipo, Norikai pra lá, Norikai pra cá, Norikai pra lá, Norikai pra lá, e Norikai, pra quem não conhece, é como chamam as baldeações, as transferências de trem, que são muito complicadas aqui no Japão. Então, e mais pra frente vem a realidade da fábrica, porque como todo mundo sabe, a história, a saga dos decassegues no Japão é uma saga marcada pelo fato de que a absoluta maioria do pessoal que veio pra cá teve que encarar o trabalho como operário em fábrica. Então, ali aparece, por exemplo, kachou kakarichou okanenai, shaini kojouchou shigoto ipai, e assim vai, né? Então, essa letra, ela se autodenomina Nihonguês, mas de certa forma ela tem muito do espírito do que algumas pessoas, elas chamam como o decasseguês, né? Porque, assim como o coloniago no Brasil, né? A língua peculiar criada e falada pelos nipo-brasileiros no Brasil, né? Que incluía, por exemplo, eu mesmo era um falante do coloniago, né? Em casa a gente usava muito mesa kake, né? Mesa kake no sentido de o pano de mesa, né? Que é a mesa de português com kakeiro, que é de você pôr em cima, né? Do Nihongo, aquilo que os especialistas chamam de o empréstimo linguístico, né? Ou de o aportuguesamento, né? De palavras do Nihongo, né? Do japonês, né? E de uma forma criativa, é como se fosse uma nova palavra, um neologismo, né? Quer dizer, mesa kake, né? No Japão todo mundo sabe que ninguém usa mesa kake. Os nativos da língua japonesa, eles vão chamar isso de teburu kurosu, né? Table cross, que seria o... Aí já é a parte engraçada e interessante, que é os japoneses fazendo o empréstimo linguístico, a adaptação do inglês, né? O table cross virou o Nihongo mais popular, que seria o teburu kurosu. Então, mesa kake só é falado e só é entendido pelos niquês no Brasil, né? Então, da mesma forma, você percebe aqui no... Entre os brasileiros aqui no Japão e, por exemplo, nessa música, né? Você vê... É norikai pra lá e norikai pra cá, né? É gohan pra lá, é chaham pra cá, né? Chaham é aquele... O arroz frito preparado ao estilo chinês, que também é muito popular na culinária aqui do Japão, né? Então, tem as semelhanças e tem as diferenças entre o coloniago e o que estão chamando de o decasseguês aqui no Japão, né? Por exemplo, a própria palavra decassegue, ela é interessante pra gente fazer esse paralelo entre o coloniago dos niquês no Brasil com o decasseguês dos brasileiros, descendentes de japoneses aqui no Japão, né? Porque a palavra decassegue, grafada originalmente com K e SS, né? Decassegue, ela é, a meu ver, uma palavra típica do coloniago, da língua da colônia ou da comunidade nipobrasileira, porque ela foi difundida primeiro no âmbito da comunidade nipobrasileira no Brasil. Então, os jornais da comunidade do bairro da Liberdade, em São Paulo, em suas matérias, em seus artigos, quer dizer, eles foram fortes difusores da palavra decassegue, né? Que, mais tarde, o que aconteceu? Agora, grafado com C e o SS e acento agudo no E, decassegue, acabou virando o quê? Decassegue com C e SS e acento agudo, ele já não é coroniago, ele é um vocabulário, faz parte da própria língua portuguesa. Ou seja, é um vocábulo da língua portuguesa, tanto é que vocês vão encontrar no dicionário de português o AIS, que foi o primeiro a incorporá-lo, e depois, mais tarde, no Aurelio também, né? No dicionário Aurelio, você encontra a palavra decassegue como uma palavra que ela já faz parte da própria língua portuguesa, porque a palavra decassegue, ela caiu na boca do povo, ela passou a fazer parte do noticiário da grande imprensa e da mídia brasileira, não mais só no âmbito da colônia ou comunidade nipo-brasileira. E aí, o que acontece? Uma outra variante disso, que eu considero genuinamente 100% made in Japan, ou seja, que é decassegueis no estado puro, é a abreviação desse decassegue ou decassegue na forma de deca. Então, muitos brasileiros aqui no Japão, eles acabam sem querer e não necessariamente no sentido pejorativo, às vezes é no sentido até de falar com certo carinho ou uma intimidade, né? Falando ou deca ou a deca. Então, essa palavra deca, a abreviação de decassegue, a meu ver, ela faz parte do jargão, ela faz parte do vocabulário do decassegueis. E essa palavra, ela aparece muito forte, por exemplo, na letra de uma música que me chamou muito a atenção e até escrevi um paper acadêmico até sobre esse CD que foi produzido em Guma, por um produtor, um brasileiro radicado na época no Japão, né? Que até foi um grande amigo meu, o Enri, e ele produziu o que eles chamavam de caixá de música. O título do CD era caixá de música. E esse caixá não é a caixa, é o caixá de empresa, de companhia japonesa, que é com K e SH. Então, eles brincavam com essa história de caixá de música com caixá de música. Era o título do CD, era uma compilação, um álbum com várias músicas de vários, aquilo que eu chamo de os músicos e artistas part-time, né? Em tempo parcial, que eles trabalhavam na fábrica e nos tempos livres eles criavam e divulgavam as suas criações musicais, né? Então, uma das faixas desse álbum, né? O título é Deca Encantada, né? Então, o autor, ele cantava ali, era uma canção de amor, né? Uma balada ali, né? Então, Vem com teu calor, delirar na madrugada, minha Deca Encantada. Então, a própria música era Deca Encantada, ou seja, esse uso da palavra Deca, pra mim, é típico e é 100% ligado a o que a gente pode chamar de Deca Ceguês, né? E pra falar de Deca Ceguês, não dá pra ignorar, né? O Silvio San, que vocês devem já conhecer, né? Que ele trabalhou no Japão, hoje ele retornou e mora em São Paulo, mora no Brasil, então, depois que ele voltou ao Brasil, ele escreveu o famoso livro, né? Que é um romance, porém, ele é documental, ou seja, ele serve bastante pra gente entender a realidade e os sentimentos dos Deca Ceguês, né? Que o título era, justamente brincando com a própria palavra Deca Ceguês, que era Sonhos que Deca Segui, né? E esses Sonhos que Deca Segui, ele tem, na verdade, duas edições, né? Mas a edição original, ela tem, ela começa, quer dizer, antes do romance, propriamente dita, ela começa já com um haikai, criado pelo próprio autor, pelo próprio Silvio, né? Que ele é também puramente Deca Ceguês, né? Que é assim, o Deca Segui aquece-se ao stove, stove ao stobo. Quem trabalha e quem mora no Japão é familiarizado com o aquecedor, né? Que chama stobo, né? E em alfabeto vai se escrever como no inglês stove, né? Então, o Deca Segui aquece-se ao stove, supondo lareira, né? Ou seja, mostra esse sentimento do Deca Segui que ele está se aquecendo no frio ali do inverno, né? Com o calorzinho que sai ali, o aquecimento que sai ali do estobo, né? Mas imaginando-se como se aquilo fosse uma lareira. A lareira que, certamente, o autor, ele colocou no sentido do sonho do Deca Segui, né? Que é, depois de você ganhar bastante dinheiro no Japão, de poder comprar uma bela casa, uma casa de preferência com uma lareira, né? Então, tem todo esse jogo aí de falar do sonho do Deca Segui, né? Bom, mudando de exemplos, né? Quer dizer, tentando pensar em outros exemplos, qual que é, a meu ver, a principal diferença entre o Coloniago no contexto da comunidade nipobrasileira no Brasil e o Deca Segui, nesse contexto dos brasileiros aqui no Japão. É que, no caso do Japão, como já expliquei agora há pouco, é a realidade da fábrica, é a realidade do dia a dia como operário. Então, várias palavras que se tornaram populares entre os Deca Seguis, elas são ligadas a esse tipo específico de trabalho. Então, só por causa disso, se a gente for fazer um dicionário do Deca Seguês, as palavras mais populares, elas, com certeza, serão diferentes do Nihonguês do Coloniago, né? Quer dizer, essa mistura de Nihonguês com português do Coloniago e de Nihonguês com português do Deca Seguês, ela vai aparecer em exemplos totalmente diferentes. Então, por exemplo, o que todo mundo é 10 em 10 brasileiros no Japão que vocês botarem o microfone para eles e perguntarem se conhecem a palavra Zangyo, todo mundo vai falar que é óbvio, né? Óbvio, é a palavra mais popular entre os Deca Seguês, que é o Zangyo. E esse Zangyo, o japonês nativo, ele vai falar Zangyo, mas o Deca Seguês, ele vai mudar a pronúncia. Então, é uma pronúncia específica de nós que somos nativos do português, então vira anasalado, né? Que é o Zangyo, né? Zangyo, como se fosse até, ou tivesse um tio em cima do A e um acento circunflexo em cima do último O, né? Que é Zangyo, né? Então, Zangyo seria um clássico, né? Uma palavra clássica do Deca Seguês. E aí, fora isso, você vai encontrar outra palavra também que tem a ver com a realidade aí de empreiteiras ou de fábricas, né? De agências de recrutamento, né? Que logo me chamou a atenção nas minhas primeiras pesquisas de campo rodando aí pelo Japão afora, né? Que o pessoal falava muito em Sashô. Sashô. E Sashô, quer dizer, se você for escrever, iria escrever como S-A-C-H-O com o circunflexo em cima do O. Mas Sashô seria a abreviação de Chachô, né? Chachô. Então, seria o dono, o presidente da empresa, né? E nesse caso da empresa, não necessariamente é a fábrica onde a pessoa está trabalhando. É o Sashô, é o presidente da agência de recrutamento, a intermediária, a empreiteira que é, aos olhos de Moitos de Casseguês, o seu patrão, o seu empregador de fato. É o Sashô, é aquele que vai decidir para onde a pessoa vai ser enviada para trabalhar. Então, esse Sashô, que a meu ver é uma palavra que está em extinção, em franca extinção, porque década de 2000 e agora, mais recentemente, eu raramente ou quase nunca ouço, hoje, algum brasileiro no Japão pronunciar essa palavra. O pessoal ou está falando em português, ou está falando mais próximo da pronúncia do nativo do Nihongo. Então, essa pronúncia peculiar dos pioneiros que vieram na década de 90, ela, ao meu ver, ela está mudando e ela está caindo em desuso. Ou seja, as pessoas estão mais familiarizadas com a pronúncia correta da língua japonesa. Certamente, tem várias outras palavras que, quanto mais tempo de Japão a pessoa tiver, mais exemplos ela vai ter. Então, por exemplo, uruçando. Uruçando é uma palavra que a gente ouvia muito décadas atrás e hoje em dia já não ouve muito, que é uruçai, que é você causar incômodo por falar muito ou falar muito alto, quer dizer, encher o saco. Então, as pessoas, elas tornavam isso um verbo do português. Elas até conjugavam. Então, fulano de tal estava uruçando. Aí, outra palavra também muito típica do decarceguês é o kubi, kubi, que significa demissão. Então, você tem os dois polos. O zangyo, hora extra, a riqueza, a renda. E o kubi, que é a tragédia. É o que ninguém quer. E, portanto, é a palavra temida. E a palavra que, por esse motivo, ela é popular entre os brasileiros, que é demissão. Então, o pessoal vai falar, fulano de tal levou o kubi. Ou levei kubi. Então, o kubi, demissão, é outra palavra também muito típica do decarceguês. E cabe aqui um parênteses. Todo mundo deve lembrar que houve aquela crise financeira global de 2008, o que eles chamam de Uriman Shoko, o Shockley Lehman Brothers. E foi quando essa palavra kubi, ela realmente era falada diariamente pelos brasileiros aqui no Japão, porque houve uma onda de demissões em massa, dezenas de milhares de brasileiros, na ordem dos mais de 50 mil brasileiros, em um espaço de menos de um ano, perdendo seu emprego. Então, até naquela época tinha um tal de pagode da crise. Então, um músico que se chamava, acho que Roberto Carioca, ele criou esse pagode da crise, ele cantava assim, que a vida está triste, desse jeito não dá para sorrir. Está todo mundo com medo, chorando, com medo de levar kubi. Então, o kubi aí, do decarceguês, desaparecendo nessa frase que as outras palavras são em língua portuguesa. Então, os exemplos aí são diversos. Combine, de convenience store, é outra palavra também muito popular. Kawaii é uma palavra que não é só de decarceguês, ela é, inclusive, dos inúmeros fãs brasileiros, fãs no Brasil de cultura pop japonesa, já faz parte do vocabulário do dia a dia. Aí, que mais, é tsukaretado, de você estar cansado, que vem do tsukareiro, do se cansar do japonês. Os exemplos aí são diversos. Mas, bom, já falei demais, então vou tentar aí só concluir o vídeo de hoje aqui, falando o que eu penso sobre o futuro, vamos dizer assim, do decarceguês. Então, como eu já falei, eu acho que cada vez mais a tendência é talvez as pessoas recorrerem menos ao que estão chamando de decarceguês. Mas, até por isso, eu acho que por fazer parte dessa história, dessa rica história dos pioneiros que vieram trabalhar aqui e todo mundo sabe que hoje em dia uma das grandes questões da comunidade brasileira no Japão é justamente do envelhecimento desses chamados decarceguês pioneiros. Então, eu acho que o momento agora, o momento é agora e é muito importante a gente dar o devido valor a esse decarceguês. O decarceguês, ele não é uma coisa negativa, uma coisa para se ter vergonha. O decarceguês não é o japonês errado ou uma variante inferior à língua japonesa tradicional. Ela é algo que enriquece a língua, esse mundo da língua. Então, ele é um plus, ele é uma nova maneira de se comunicar. Foi uma maneira que os pioneiros, a meu ver, eles encontraram de enfrentar a monotonia e o tédio e o estresse dos seus dias aqui no Japão. Então, essa maneira deles se comunicarem não era só suprir o déficit de conhecimento da língua local, da língua japonesa. Ele era praticamente uma forma criativa, uma forma positiva e bem-humorada de você achar um pouco de graça nessa sua situação e nesse seu dia-a-dia do Japão. Então, seria importante resgatar e se registrar o... Quanto mais exemplos a gente conseguir deixar registrado do DKC Gays, é melhor para todos, enquanto esses pioneiros eles estiverem lúcidos e puderem se lembrar das palavras que eles usavam e de como que eles usavam e que sentido que eles empregavam. Então, é isso aí, gente. Obrigado, Ângelo. Sua palestra, como sempre, muito interessante e ajudou a compreender melhor do que é esse fenômeno linguístico do DKC Gays. E para ajudar a dar um pano de fundo ao que o Ângelo comentou, a gente preparou uma série de diálogos para ilustrar um pouquinho do dia a dia da forma cotidiana que a gente usa o DKC Gays aqui no Japão. E o primeiro vídeo foi nos fornecido gentilmente pela NPO ABC Japan da minha amiga Michie Afusso que faz um trabalho lindo na questão de ensinamento da língua japonesa para os jovens estrangeiros para melhor integração na sociedade. e depois a gente preparou uma série de diálogos com a Amélia Karuka e o Walter Saito falando um pouquinho mais de algumas situações do nosso cotidiano. E esses diálogos foram preparados pela professora Eunice Suenaga na Universidade da Prefeitura de Aite. Muito obrigado e divirtam-se. Oi, meu nome é Amanda e eu estou há um dia no Japão. Oi, meu nome é Amanda e eu estou há um mês no Japão. Estou gambateando bastante. Oi, meu nome é Amanda e eu estou no Japão há um ano. Estou bem em Sogashi e estou gambateando bastante no trabalho. O pessoal lá é sugoi mas meu chefe é bem kibishi e fica pedindo o Negai o tempo inteiro mas dai diobo, né? Shogunai. Oi, Walter. Faz tempo que eu não te vejo? Tudo bem? É, estou gambateando. Fazendo zangyo e a Kim quase todos os dias. Ah, então gambateando, né? Ah, eu também estou pensando em fazer pedir mais zangyo porque a vida não está fácil, né? Estou pensando em mudar de emprego mas só tem Arubai e tem Bentoyá. Pois é, Bentoyá paga mal, né? É. Estava procurando Yosetsu ou se não Upan que paga mais mas precisa ter Shikaku, né? precisa ter Shikaku de Yosetsu e Foculífto. Pois é, né? E acaba sobrando Kumitate ou Kensa, né? Fora Bentoyá, né? É, queria ir para o Brasil também e falei com o meu Tantosha ele não quer me dar Yukio Nossa que chato, né? Pois é Três E aí, Walter já fez o Shaken? Fiz sim Paguei Itiman hein Nossa, só isso? É, pelo meu K E a Sui, né? Sim E daqui a pouco Começa o Hoken E vai mais Okanê Há já Okanê, né? Amélia, Amélia Oi, Walter Fala, fala Tudo bem? Tudo Tô precisando de um Tô precisando de um Onigai seu Tô precisando de um Onigai seu Ixi, o que que você quer? Tô precisando ir urgente pra Tóquio e tô sem Okanê Eu também? Mas a gente dá um jeito Eu te pago depois, no dia do pagamento Ah, tá bom Mas sem furos, tá? Onegaishimasu Ai, Walter O que que você tem Que está sem Genki aí? Pois é O Caixa tá dando Kubi E o meu Tantosha me deu Kubi também Sério? É Mas já tô procurando o Halo Aku E pra poder trabalhar E tá entrada no Hitsugyo Hoken Pra não aguentar Então, se demorar muito Pra você achar um novo Shigoto Acho que é melhor você Procurar o Seikatsuhowo, né? Ah, sim Bom, tem várias maneiras aqui no Japão Se cuida Obrigado Opa Hoje não teve sangue Oh, legal, né? Vamos tomar uma? Toma Demorou, hein? Tô aliás, biru, né? Oh Ufa Esqueci que tô de carro Mas vou beber, né? Ok E aí, Amélia? Tá Genki? Tô, mas Peguei Tô coronada Coronada? O que é isso? Peguei corona Ixi, então não chega perto de mim Ah, acho que eu vou tomar biru corona pra sarar Obrigado, Amanda Amélia e Walter Foi muito legal esse diálogo de vocês E ajudou bastante a ilustrar as situações E agora gostaria de chamar os músicos e compositores Roberto Casanova e Mika da Silva Que falará sobre a música Kokoro Kara Olá, aqui é o Roberto Casanova Mika da Silva Nós estamos aqui no Japão Eu sou brasileiro Sou japonesa E eu sou de São Paulo Sou de Shizoka Shizoka No Japão Isso, no Japão Bom, e hoje nós vamos assim falar um pouquinho sobre o Dekasegui Go pra vocês Como é que é o Dekasegui Go, Mika Sinha? Eu acho que Dekasegui Go é assim, tipo uma sentença tá misturando língua, né? Por exemplo, minha filha tá no Gakko Tipo, minha filha tá na escola, né? Que fala isso, mas Gakko é palavra, coloca uma sentença em português, né? É verdade Será? Hum, acho que sim É, a mesma coisa de eu falar assim É, você pode pegar a Mizu pra mim? Água, né? Isso Né? Então a gente acaba misturando E é o que hoje muitos brasileiros fazem aqui, né? Os brasileiros assim que trabalham em fábrica, tudo E tudo eles misturam um pouquinho Só que é lógico, a gente, né? Tem que falar às vezes a sentença certa, né? Para os nossos filhos, porque eu tenho filha, né? Eu tenho duas filhas Então a gente mistura mesmo um pouco, né? Às vezes eu falo assim, como é que eu falo? Ah, Lina-chan, pode pegar o quei-tai pra mim? Lina-chan, pode pegar o quei-tai pra mim? Melhor falar, né? É melhor falar, né? Pode pegar o telefone pra mim? Celular, né? Né? Então tem muita coisa que a gente fala, né? Que a gente mistura mesmo, né? É Ashtar... Ashtar tem trabalho Exemplo, hoje não tem zangyo também, né? Zangyo, como fala em português? Hoje não tem hora extra, eu deveria falar sim, e outra coisa é... Estou no Yasumi. Ela está no Yasudê. Estou no Yasumi. Estou na folga? Estou de folga. Estou de folga. Estou de folga. Estou de folga. Que hora de hoje. A gente escolhe palavras que é mais fácil de falar na hora, eu acho. É, porque às vezes você está conversando, né? Você está conversando com um japonês mesmo assim, quer dizer, japonês não, né? Um Nikkei, né? Então aí você acaba misturando. E até com japonês mesmo, né Mikachiyama? Ah, japonês? Isso. Até com japonês. Às vezes o japonês sabe um pouquinho de português, aí ele mistura, né? Aí ele põe umas palavras em japonês e umas palavras em português. É. Então esse daí é o famoso Dekasegi Go, tá? E outra coisa. A nossa música, Kokoro Kará, né? Ela foi criada assim. Por quê? Nós fomos pro Brasil, né? E lá a gente montou essa música junto com o produtor musical do Brasil. E o que aconteceu? Então a música, ela falava muito assim de viagem, essas coisas. Então nós resolvemos falar assim. Poxa, que tal a gente colocar Kokoro Kará e geral Sayonara, né? Então nós colocamos essas duas frases, né? Essas duas palavras pra ficar meio diferente, né? Então as pessoas também vão ouvir e vai guardar, né? Aí vão querer saber, né? O que quer dizer também, né? É verdade, né? Kokoro Kará, geral Sayonara. A gente sabe o que que é geral, né? Geral é todo mundo, né? Geral, né? Sayonara pra todos, né? E Kokoro Kará, que é de... De coração, né? De coração, né? De coração, né? Então isso daí é a música Kokoro Kará. Tá bom, galera? Um grande abraço aí e até mais. Obrigada. Valeu! Obrigada Silva e Roberto Casanova, direto do Japão. Se você pensa que o mundo é grande Se você pensa que a vida é fácil Eu vou te dar a letra Eu vou te dar o passo Meu grupo é um, dois, três Só que sou eu que faço De carro ou de trem No mundo eu viajei Tô falando o que vier É sempre tudo bem E se você quiser Comigo viajar Na fé e sem parar Geral, sayonara Kokoro Kará Assim eu vou cantar Kokoro Kará Quero ver você dançar Kokoro Kará Assim eu vou cantar Kokoro Kará Quero ver você dançar Se você pensa que o mundo é grande Se você pensa que a vida é fácil Eu vou te dar a letra Eu vou te dar o passo Meu grupo é um, dois, três Só que sou eu que faço De carro ou de trem No mundo eu viajei Tô falando o que vier É sempre tudo bem E se você quiser Comigo viajar Na fé e sem parar Geral, sayonara Kokoro Kará Sou brasileiro, moro no Japão Eu tenho swing E não desisto não Se a parada é dura Se liga meu irmão Tem que ser, tem que parar Tem que ter pra trocar Tá humilde na fé Eu sigo em frente Tô na luta, na vida Tô no frio e no quente Então vem comigo Kokoro Kará Geral, sayonara Kokoro Kará Assim eu vou cantar Kokoro Kará Chegamos ao final desse programa E gostaria de agradecer do Fundo do Coração Todos aqueles que colaboraram Para tornar esse vídeo uma realidade E espero que tenham gostado E até o ano que vem, se Deus quiser Até mais! Kokoro Kará Assim eu vou cantar Kokoro Kará Quero ver você dançar Kokoro Kará Assim eu vou cantar Kokoro Kará